E olha, os ministros da Justiça e Segurança Pública e da Saúde editaram ontem regras para medidas compulsórias de enfrentamento ao novo coronavírus. Quem descumprir determinações médicas de quarentena, isolamento ou internação pode responder civil, administrativamente e até ser preso. Ontem à noite, um casal foi detido pela Polícia Rodoviária Federal em São Borja, Rio Grande do Sul, depois de fugir do hospital onde estava internado com suspeita de Covid-19. Eles foram imediatamente reconduzidos ao hospital e devem responder pelo ato na Justiça.